Olá, amigos! Como era esperado, chega a campanha e com ele também chega o Vale Tudo. Infelizmente, no Maranhão é assim. Eles pegam telefones, grampeiam, pegam voz, como pegaram agora a minha, e colocam fora do contexto. O que importa para nós é que estamos, eu, o Laésio, o Pastor Bel, juntos em torno de uma causa. Essa causa é Maranhão. Então, nós lutamos em favor do Maranhão, e é por isso que estamos juntos, cada vez mais juntos, pelo nosso Maranhão. Não é isso, Laésio? O foco é o Maranhão. Ninguém vai nos tirar o foco. Você pode trazer, pode fazer, pode dizer o que quiserem, mas o foco é o Maranhão. Laésio Bonfim, governador, Roberto Rocha, senador, esse é o nosso foco. E nós não vamos deixar nenhuma intriga fazer parte do nosso dia a dia, não. Acho que agora nós temos pouco mais de 40 dias para conquistar o Estado, conquistar os corações, mostrar a verdade e fazer um bom debate pelo Estado. Nós queremos debater o Estado do Maranhão, propósitos, ideias de crescimento, desenvolvimento, e não vamos ficar nessas picuinhas. É assim o meu entendimento, é assim o entendimento de quem anda com o Laésio Bonfim. Exatamente. Pastor Bel. É isso aí, Laésio Bonfim, senador Roberto Rocha. Nós estamos juntos. Agora vai acontecer muitas coisas nessa... Está só começando. O que nós vamos falar do suplente, do governador, Laésio Bonfim, do... Isso vão fazer muitas coisas, mas Laésio Bonfim, pastor Bel, sempre teve um nível, desde o começo, e sempre defendendo o nome de Laésio Bonfim e agora o nome do senador Roberto Rocha. E isso só joga pedra. Eu estou até alegre com essa notícia de ontem, porque eu ficaria preocupado se ele não fizesse isso com você, porque você estava fraco. As pesquisas já apontam que você já passou por esse... Olha como isso. Pode inventar o que tu quiser. Bota o que tu quiser na rede de Laésio, de pastor Bel, de Roberto Rocha. Nós estamos unidos, unidos, de mão dada. Tu pode vir com toda a força, toda a arma do inferno. Nós vamos a ti em nome de Jesus, com o poder de Deus, com Deus de Israel. Nós estamos unidos pelo Brasil e pelo Maranhão Melhor. Senador Roberto Rocha, governador Lésbio. Vai ficar melhor, vai ficar melhor, com Roberto Rocha e Laésio vai ficar melhor.